Agora, será que você vai conseguir descobrir como é feito? É um truque? Então preste atenção e veja se você consegue. Romeu, a partir de agora eu saio, o palco é seu. Amonga, com o seu criador, a partir de agora, ao vivo, Romeu, o palco é seu. Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado, Geraldo. Diretamente e exclusivamente para o Domingo Show, Geraldo Luiz. Exclusivamente apresento aos senhores a verdadeira, autêntica, a única, monga, a incrível Mulher Gorila. Ela se movimenta de um lado para o outro, provando que é viva, que é real. Monga, vem até aqui à frente cumprimentar o público. Aí está ela, senhoras e senhores. Esta é a atual monga. Monga, você está em condições de mais uma transformação? Verdade? Somente ouvindo a minha voz, volte para a jaula e faça isso. Pode abrir a cortina, por favor, monguete, por favor. Aí está ela, senhoras. Monga, a incrível Mulher Gorila. Monga, prepare-se para a sua transformação. Fechando seus olhos, durma, durma profundamente, elevando seu pensamento para o alto, para o além e para o infinito. Para aquele mundo tão distante e fantasmagórico, que só você e mais ninguém pode penetrar. E notem, senhoras e senhores, que os negros cabelos do gorila começam a tomar conta do corpo da jovem. Lentamente, ela vai se transformando em um monstro. Observem que suas mãos vão se transformando em patas, as suas unhas em garras. Os seus olhos vão se esbugalhando, vão se avermelhando como se tivéssemos arremessado substâncias químicas em seus próprios globos oculares. Lenta e vagarosamente, ela vai se transformando. Sua boca vai se escancarando. E aí está, senhoras e senhores, a parcial transformação. Metade mulher, metade gorila. Segundo nos afirmam grandes e famosos cientistas, o homem é o grande remanescente dos monstros, mesmo antes do dilúvio de nossa era pré-histórica. Lentamente, o seu corpo vai sendo tomado. Ela vai se transformando. Observem, senhoras e senhores. Aí está metade mulher, metade macaco. Transformando lentamente, ela vai se transformando. Sem a luz se apagar, sem cortina se fechar, monga vai se transformando neste monstro. E aí está, senhoras e senhores, ela totalmente transformada neste macaco, neste gorila. Antes de despertá-la, para a segurança do público, para a minha própria segurança, vamos fechar esta grade. Por favor, monguete, por favor, fechando as grade. Monga, ouvindo somente a minha voz, obedecendo somente a minha voz, eu te ordeno, desperte-se. Observem, senhoras e senhores. Agora já não raciocinam, já notou a presença dos senhores aqui. Aí, Geraldo, olha, calma, não há perigo, não há perigo. Está fechado, está fechado, agrada, agrada e aguentar. Atenção, guarda. Calma, atenção aí, segurança. Atenção. Algum problema? Algum problema? Algum problema? Algum problema? Algum problema? Algum problema? Volte, 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 volte. Agora, volte, volte para o seu lugar. Calma, calma senhoras e senhores. Pode voltar, monguete, calma. Já está trancada, calma, calma. Aí está, senhora, não há perigo. Não há perigo. Monga está totalmente paralisada. Monga está dominada. Não há perigo. Geraldo, pode voltar, Geraldo. E aí está Monga. Prepare-se, Monga, agora, para a sua destransformação. Observem, senhoras e senhores, que ela vai começar a se destransformar. Acho o Geraldo para mim, pelo amor de Deus. Ela vai se destransformando, lenta e vagarosamente. Ela vai se transformando. Espera um minutinho. Agora, não precisamos mais da grade, viu? Agora, pode abrir a grade. Pode abrir. Isso. Aí, Monga. De vez em quando, não acontece. Então, aí está, senhoras e senhores, a sua destransformação. Preste atenção, que a moça vai se destransformando lentamente. Ela vai passando de monstro à moça. Observem, que ela vai retornando. Ela vai retornando lentamente. Os negros cabelos do gorila vão caindo de seu corpo. E ela vai tomando a sua forma natural. Monga vai se transformando lentamente e gradativamente. Monga. Isso, Monga. Destransformando metade mulher e metade gorila novamente. E aí está ela, completamente adormecida. Sem nada a ver, sem nada a sentir. Aí está a Monga. Totalmente destransformada desse macaco, desse gorila. Monga. Vamos despertá-la. Monga, desperte-se. Você está sentindo bem? Muito bem. Aí está a senhora. Aí, geral. Tranquilamente. Aí está ela, normal. Novamente. Agora, o mais incrível vai acontecer. Você vai ver agora. Todos vamos ver. A desaparição da Monga. Ela vai desaparecer. Sem a luz apagar. Sem cortina se fechar. Monga vai sumindo lentamente. Gradativamente, ela vai desaparecendo. Observem que seu corpo vai ficando transparente. Uma pequena névoa começa a invadir a jaula. E ela vai desaparecer perante a visão de todos. Observem, senhoras e senhores. Olha, já podemos enxergar o fundo da jaula. Ela vai lentamente sumindo, desaparecendo. Como por encanto. Monga, lentamente. Vai, Monga. Vai. Um dia você volta. E aí está, senhoras e senhores. A jaula totalmente vazia. Monga desapareceu. Aí está. Esta foi uma, mais uma, exclusiva apresentação do seu programa. De Monga Mulher Gorila. Agora vamos chamá-la de volta, Monga. Volta, Monga. Cadê a Monga? Monga desapareceu. Monga, volta. Onde está a Monga? Monga. Monga, volta. Onde está a Monga? Ué. O que está acontecendo? Monga. 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 Ela desapareceu. Não apareceu. Monga. Onde está a Monga? Esse gorila vai aparecer. Geraldo, dá uma olhada ali. Monga. Onde está a Monga ali na plateia? Ae! 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 Bom, guys.